Vamos lá. Fala, Alex Santos, João Fernandes, todos os ouvintes do Interação 98. Estamos girando pela cidade. Bom dia para todo mundo. Estamos aqui em mais uma participação especial na Consigne, essa promotora de crédito que é referência para Santa Cruz e região do Trairi. Tem aqui a matriz em Santa Cruz, tem duas filiais. A gente vai falar de mais uma semana, começando com o pé direito aqui na Consigne. Ao meu lado, o Serginho, o Emanuel, que vão trazer detalhes desses produtos que a Consigne tem sempre com diferencial. Tudo bom, Serginho? Bom dia. Bom dia, Edipo. Bom dia, ouvintes da Rádio FM 98. Começando a semana já com novidades para o servidor do Estado do Rio Grande do Norte. Atenção você que é servidor ativo, inativo e pensionista. Edipo, a Consigne, mais uma vez, comercializa um produto, que é um cartão nil, onde o servidor... O servidor do Estado, ele tem duas margens, Edipo. Ele tem uma margem de 35% de empréstimo e uma margem de 10% de um cartão. Então, ele pode usar 100% desse limite do cartão e pagar em até 60 parcelas fixas descontadas no conta-cheque. Então, você, servidor que está ouvindo agora, já aproveite, vem aqui na Consigne e faça toda a sua operação de forma digital. Que bacana. E sem burocracia, né, Serginho? Sem burocracia. Agora, Serginho, para aquele servidor que tem carteira assinada, tem a possibilidade de retirar, de antecipar, seu FGTS, ainda está em vigor isso? Ainda está em vigor, Edipo. Inclusive, Edipo, agora em março, o conselho do FGTS vai se reunir aí. Acho que até o Ministro do Trabalho vai falar sobre essa questão do saque-aniversário, se continua, se não continua. Então, vocês aproveitem aí, você que está ouvindo aí, você é comerciário, você que tem carteira assinada, você pode antecipar até 10 parcelas do saque-aniversário aqui na Consigne. E o melhor, Edipo, receber o crédito em até uma hora. E esse dinheiro, Edipo, não vai comprometer a renda mensal do trabalhador, já que o saldo vai ser descontado do seu saldo da conta do FGTS. Então, aproveitem aí e recebem esse dinheiro em até uma hora. Muito bom, realmente, um plano muito bom. E o importante é que o pessoal, como disse o Serginho, ficar atento, porque isso pode ser mudado. Já mudou a questão do BPC Lourdes, essa questão do FGTS pode mudar também, né? Se isso mudar, Edipo, vai voltar como antigamente. Você só pode usar o seu FGTS quando você sair da empresa, quando for para a compra de uma casa própria, para amortizar a casa própria. Fora disso, você não vai poder mais antecipar. Mas vamos aguardar aí a reunião, que vai acontecer agora em março. Aproveita, aproveita, enquanto isso está valendo. Vem aqui na Consigne e antecipa as suas 10 parcelas da FGTS. Agora eu vou falar com o Emanuel sobre a margem para o consignado. A margem aumentou nesse início de ano. O pessoal pode vir fazer retirada, fazer renovação, né, Emanuel? Tudo isso está valendo. Bom dia. Bom dia, Edipo, Natan. Bom dia aos ouvintes da Rádio Santa Cruz, 98.3, João, Alex. É isso mesmo, Edipo. Para você que está nos ouvindo aí, o aposentado e pensionista, aumentou. Você que não tem nenhum empréstimo, pode levantar aí até R$ 19 mil, Edipo. Então, você aposentado, você pensionista, que está ouvindo agora a Rádio Santa Cruz, venha já na Consigne e faça o seu empréstimo de até R$ 19 mil, com parcelas fixas, já descontado diretamente do seu salário. Então, você que está nos ouvindo na zona rural, na zona urbana, e também nas cidades ciclo-vizinhas aqui na região do Trairi, pensou onde fazer o seu empréstimo? Venha já para a Consigne, que você vai encontrar os melhores bancos, o atendimento personalizado, a gente sempre fala isso, a segunda via do contrato que a Consigne entrega, explicando quando começa, quando termina, o valor que vem descontado. O Serginho, que trabalhou mais de 25 anos em uma instituição financeira, em um banco. Isso é importante falar, porque na hora de você contratar o seu empréstimo, a gente tem até um bordão, fale com quem entende do assunto. Então, você aposentado, venha já para a Consigne e realiza o seu consignado com total segurança. Quem já tem, pode renovar. Isso, quem já tem também pode renovar, se tiver alguma margem restante também pode realizar essa margem. Então, você... E outra coisa, Edpo, importante, que eu acabei até esquecendo de falar, a gente também tem loja em Santa Cruz, Jassanã e Tangará. Então, o mesmo serviço realizado aqui, também é realizado nas filiais. As filiais de Tangará, Jassanã, também aqui na Matriz Santa Cruz. Deixa o contato para o pessoal, Emanuel. Pronto, vou deixar aqui o contato e o nosso endereço, Edpo. Aqui em Santa Cruz, a gente está localizado na Rua Cosmo Ferreira Marques, ao lado da Maré Móveis, em Jassanã, na Rua Francisco de Paula, vizinho à Casa Lotérica, e em Tangará, na Rua João Ataí de Melo, vizinho à Torre Datim. Então, são três endereços aí para você bem ser atendido. Como o Serginho já falou, a gente vai te atender no saque-aniversário do FGTS, no governo do Estado do Rio Grande do Norte, e você aposentado e pensionista, a gente também vai estar te atendendo. Eu vou deixar o nosso contato aqui, que é o 991-18-6359. Ele também é o WhatsApp, Edpo. Então, qualquer dúvida, pode falar conosco. A Consigui também trabalha através do empréstimo digital. Então, você pode ser também atendido através de distância. Que bacana. São muitas as opções de atendimento personalizado mesmo da Consigni. Obrigado, Emanuel. Obrigado, Edpo. E até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Muito bem. Pensou em crédito? Vem aqui na Consigni. Valeu também, Serginho. Bom dia. Bom dia, Edpo. Falamos com o Serginho e com o Emanuel. Próxima segunda estamos de volta, mas aproveita o contato. Vem aqui e conversa com atendimento personalizado, que só a Consigni tem. João e Alex, seguem com vocês.